Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Grande Fabrocas. Olá! Olá, boa noite. Mas hoje sou eu que sou grande, porquê? Calhar se és só tu, hoje estamos todos pequeninos ao pé de ti. Ok, normalmente é o contrário, mas pronto. Mas tu não está bem. Está tudo bem com vocês, meus caros? Está, cá em cima está tudo bem, e aí embaixo? Aqui está tudo bem, cabra. Vê-se nuvens daqui de baixo e para cima. Está de bom tempo, por acaso? Tente estar de bom tempo, sim. Quer dizer, tem dado um bocadinho de calor demais para o meu gosto, mas... Pô, se o português é maluco, está ótimo. O sol nunca está bem com nada, eu nunca estou bem com nada, faz parte. Então, e criptoatividades? Tiveram muitas criptoatividades durante a semana? Além de ir para a praia, apanhar sol, tentaram impingir cripto a alguém... Aí, má criptoatividade, ir para a praia. Podes ir para a praia e tentar impingir criptomoedas ou o gajo que está a vender... Está a vender as bolas de Berlim, os lados, sim. Eu fui tentar, o pessoal agora está a falar, boé, de RWA, ou seja, Real World Assets, eu fui contar peixe para o oceano, mas... Estão de correr bem. Contar peixes? Sim. Tentaste associar tokens a peixe? Ou peixes a tokens? Mas depois já não sabia qual era qual, e aquilo não estava a correr bem. Eventualmente alguém há de apanhar esse peixe e vai descobrir que ele já está na blockchain. Já houve aquele projeto dos tunas, dos atuos na blockchain? Sim, sim, sim. Apanhamos esses caras no e-de-port. Eles sabem que ele até correu bem. Sim. Se é que não podiam usar o produto, tinham que licenciar. Não tinham licença. Exatamente. Pequenos pormenores. Está bem, meus caros. Olha, e criptoatividades, esta semana estive em PIG Cripto. Para variar. Estou conto a essa história. E foi-te bem sucedido? Fui, porque a pessoa em questão... Tinha interesse aí para receber o pagamento e disseste se eu lhe pagavas em Cripto. Eu não sei se a pessoa já sabe que recebeu Cripto, que é diferente. Eu fui a um casamento e no envelope que está no final tinha lá um papel com uma paper wallet em que eu fiz questão de escrever o dinheiro de brincar. Portanto, neste momento existe mais um holder. Pode ser um holder infinito que se eu perder o papel. Por acaso, por acaso, ele não deu o papel. Para saber o que vou fazer com aquilo, não é? Epá, ele sabe que pode ir falar comigo. Existe... Já tem esse proposto. Ele está a olhar para o papel e a pensar... Existe um canal de comunicação aberto. Sim, sim, sim. Ele está a pensar que és grande poeta. Vê este ali um poema, uma poeta estranha. Sim. Dinheiro de brincar. Mas fiz uma coisa... Para ser honesto, eu ainda não dei cripto porque eu imprimi o papel, meti o papel lá dentro, mas ainda não meti a cripto lá dentro do papel. Tirei foto ao papel e primeiro... Só deixo mesmo o papel, então. Só deixo mesmo o papel, exato. Não porque eu já não uso isto há algum tempo. Usei o bitadress.org, saquei o GitHub, saquei a carteira e executei no meu PC para não estar a executar o site, mas fiquei na dúvida se a private key corresponde à public key, então simplesmente tirei fotografia de tudo para poder entregar o papel no dia e agora antes de carregar a carteira, vou experimentar lá depositar uma e dúzia de satoshis e tentar levantá-los, só para ter a certeza. Isto é a minha confiança nas criptomoedas. Para ter a certeza, tenho que experimentar e ter a certeza que a chave privada assina. Olha lá, não tens o telemóvel a fazer upload as fotos para a cloud? Não tenho, não. Boa, boa. Não era certo. Não quero dizer que o Google não me possa vir cá tentar roubar isto de alguma maneira, mas também não é de ser o único com este problema. Eu por acaso, eu acho que já falei cá disto, eu costumo dar cripto em cenas. Há uns anos dei cripto num batizado e há pouco tempo a pessoa que recebeu cripto lembrou-se de ter recebido cripto e voltou a mostrar a foto que tinha publicado na altura que recebeu e eu reparei que a chave privada estava na foto no Facebook. Por acaso, teve sorte e ninguém foi à chave privada, mas foi mesmo uma questão de sorte. Combinha criar uma wallet nova? Não, ele já sacou, já sacou o cripto. Ah, ok, ok. Mas ele ainda passou uns anos sem sacar o cripto e com a chave privada no Facebook. Por acaso, também já dei... Tive muita sorte. Eu. Não estava muito dentro das cripto e foi no Facebook, se fosse no Twitter não tinha tido hipótese. Sim, 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 sim. Eu por acaso também já dei em casamentos, uma vez. E qual é que foi a recepção? Foi tipo... Não estava à espera, mas ao mesmo tempo também estava, não é? Já me conhecem, mas acho que gostaram, sim. Por acaso, tenho que ir ver porque é Bitcoin e eu posso ver se já me deram os fundos. Guardaste a carteira para fazer um treco, não é que só está a gastar dinheiro. Também guardei a chave só naquela, para fazer-lhe perder o envelope ou qualquer coisa. Epá, eu dá para aí que... Ou não foi-se-lhe comprar o token certo, Kiko. Hã? Não foi-se-lhe comprar o token certo. Estava só a dizer, não foi-se-lhe comprar o token certo. Pois, pois. O Kiko fica agora a olhar para... Tinhas as chaves, as águias. Já pá. Opa, aquiaram-te. Tiveste azar. Calhar partilhaste isso numa rede social. Me deste conto? Foi o Eker. Epá, eu... Até para dizer que você fez o Mikael Malman, que é o Eker, e que se garante foi ele. E pronto, e depois... Pá, tu vais-te embora. Está-se feito. Olha, estou aqui a ver e está ao Adelaide. Estou até a ver. Ao Adelaide. Ele se quejas a perder a carteira. Por acaso... Já nem se lembra. Já nem se lembra. Mas quando estivermos em All Time High, ele vai se lembrar, eu sei. Mas já vai se lembrar. Como é que o vais lembrar? Sim, ou vou receber aquela chamada assim um dia do nada. Olha e tal, aquele papel. Como é que ele está já perdido? Como é que se faz esta cena? O que é que eu faço com isto? Olha, mas guardaste a chave privada, como eu? Sim, sim, guardei. Ok. Isso é uma coisa comum, e que o pessoal dos inícios comenta, é que dava um Bitcoin e depois a pessoa quando queria levantar, já não tinha chave privada, tinha perdido e queria levantar o dinheiro e pensar que estava rico e já não tinha como. Pois, por isso que eu sei que vou receber uma chamada. Pois é isso, e façam mesmo. Não é muito fixe, mas o Andy está do nosso lado também. Se bem que é uma responsabilidade extra. Sim, mas na realidade não tens outra forma de o fazer, não é? Quando estás a oferecer a sigla, a não ser que a pessoa te providencie o endereço para tu enviares, que já tem uma wallet, tens que oferecer a carteira também. E quando ofereces a carteira tens que a criar, por isso. Por acaso, estava a comentar isto durante o casamento e falhou-me. Eu, no lugar de estar a criar uma paper wallet, que lá está, não estou convicto que esteja a funcionar, sem necessidade de experimentar, devia ter simplesmente criado uma carteira normal e dado uma pendrive. Sim. E ficava mais descansado. Sim. E também é mais fácil de guardar, penso eu. Mas pronto, para futuros. Eu ia comentar que eu, para aí dar 5 ou 6 anos para cá, só houve uma ocasião em que decidi não oferecer cripto. Achei que as pessoas estavam mesmo fora da área e não iam compreender a situação, mas tirando esse caso, tenho sempre optado para oferecer cripto e é sempre interessante. Até agora, acho que correu bem a todo o pessoal que ofereci, porque é o que está a dizer. A pessoa esquece que recebeu e depois um dia começa a olhar para a televisão e descobre que afinal o presente está maior que o que estava a contar. Pois, a ideia não foi bem essa. É que, aliás, é na altura disso, na brincadeira, que era para a filha deles. Sim. Que era para a universidade. Muito bem. Está bom. E durante esta semana, o que é que aconteceu que vocês destaquem? Tem cenas? Tem estado a acompanhar cenas? Já viram cenas? Ah pá, tem. Vai se subindo sempre qualquer coisa, mas é um bocado sempre mais do mesmo, não é? Ultimamente. Sim. O Bitcoin teve uma subida esta semana e eu não percebi a razão. Algum de vocês sabe. Mas já não caiu? Não sei se caiu. Na semana passada foi o seller que comprou, não é? Caiu metade do que subiu. Ok. Pronto. Perfeito. Continua positivo. Mas o que é que disputou a subida? Mais pessoas a comprar do que a vender. Mas não foi uma notícia estúpida qualquer? Cara, um ETF que vai ser aprovado há quase, 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 mas não foi desta. Eu vi um rumor desses, sim. Pronto. Era tipo que havia informações internas da SEC e que um dos ETFs estava para ser aprovado. Mas não era nenhum dos mais conhecidos. Vamos ter um ETF em breve. Fiquem atentos para ter um Bitcoin mais institucionalizado, que é o que a gente quer. Então, vamos continuar na mesma mais algum tempo. Mas instatacionem cena. Além de preços para cima e para baixo, o Banco de Portugal esta semana fez uns posts no Twitter oficial a falar do Eurodigital. Vocês viram? Acompanharam? Eu vi qualquer coisa. Sim. Portilhaste. É muito bom. O Eurodigital a avançar será uma nova forma de moeda do Banco Central, que vem completar aquela moeda do Banco Central que já usamos hoje. As notas e moedas. Trata-se de um meio de pagamento simples e sem risco, que poderá ser utilizada em todas as áreas do Euro. Muito bem. A parte mais interessante aqui. Eles falam um bocadinho do que é o Eurodigital, o que eles querem fazer com o Eurodigital. E depois tem aqui uma continuação, que é a quantidade de Euros digitais na posse de cada pessoa ou empresa poderá estar sujeita a limites para assegurar a estabilidade do sistema financeiro, evitando saídas de depósitos dos bancos. Querem comentar? Ah pá, é o que já tinham falado aqui. É um belo cocó. Tipo, isto é um belo... Enfim, era aquilo que nós já achávamos. É mais um passo para a distopia financeira do que o total, não é? Basicamente eles têm... Não te vão deixar de poder usar o tal Eurodigital à tua vontade. Vais ter que usar, consoante, certos parâmetros. Podem bloquear transações, podem, enfim, fazer essas brincadeiras todas. Por aí, sim. Eles aqui dizem que querem evitar a saída do dinheiro dos bancos, porque na realidade os bancos hoje em dia não tens vantagem nenhuma em ter o dinheiro no banco, a não ser poder fazer pagamentos, não é? Já não tens rendimento extra, de jeito. Aliás, tu hoje em dia pagas para ter dinheiro no banco. Pois, e tens que ter, não é? Tipo, não tens outra hipótese. Tipo, se trabalhares e recebes um salário, tens que ter uma outra hipótese. Sim. Por isso, dependes totalmente do serviço. Às a dizer, já não é bem assim, Malman. Já não pagas para ter o dinheiro no banco. Pagas em comissões bancárias, mas já não é como o ano passado, por causa das taxas de juros, tinhas literalmente que pagar uma comissão ao banco para ter lá salvo. Epá, eu sei que tens direito a uma conta, aquela conta que tens direito sem parar comissões. Minimos, aviso de mínimos bancários. Exatamente. Exatamente. Os depósitos a prazo, as taxas de juros dos depósitos. Quer dizer, não voltaram. Voltaram. Já há depósitos a prazo a 3% agora. 2,5%. Epa! Sim, mas com a inflação a 20 não está adiantando muito. É? Já sei. No fundo, sim, sim. O ano passado era negativo, portanto. Sim, menos, mal. E aí, já posso ter dinheiro no banco que ele ganha 3%. Sim, mas eles no fundo acham que querem incentivar o consumo, porque o problema da economia é que o dinheiro está todo parado. Neste momento acho que eles querem desincentivar o consumo, para estarem a subir as taxas da maneira que estão. Certo. Ou pelo menos essa vai ser a consequência. Portanto, eu não concordo com essa acessão, Kiko. Ok. Portanto, não sei como é que eles... Imagina, eu acho que o Kiko quer dizer, se calhar no longo prazo, no longo prazo, tipo a velocidade do dinheiro tem estagnado. Tipo, se vis a visão dos últimos 50 anos, é um bocado isso. Agora, nos últimos, se calhar, 2 ou 3 anos, pá, o Riklis tem razão no sentido aí que, tipo, tem sido o oposto, não é? O que eu estou a tentar fazer é exatamente que, pá, não é que tu paras um bocado de circular tanto dinheiro, essencialmente, não é? Depósitos em depósitos a prazo. Daí terem aumentado um bocado a taxa de juros, mas, pá, mas no longo prazo, no longo, longo prazo é um bocado, pá, a velocidade do dinheiro tem de cair de pico, essencialmente. Mas pronto, é o que é. Pois, não sei, a minha questão é como é que eles esperam, tipo, que isto, não é? Que um gajo saia da crise sem haver consumo e sem haver mais atividade econômica. Eu acho que eles, neste momento, querem cometerem crise para deixar de gastar dinheiro e controlar a inflação. Acho que é por aí. Não sei. Ok, o Riklis está de acordo. É o que me parece, que eles estão a subir o juro, o pessoal deixa de ter dinheiro para, tem de gastar mais dinheiro para pagar a casa, ou seja, o investimento que tiver. Mas eu não quero saber como é que isso, no fim, dá preços mais baixos para a inflação baixar, tipo, não sei. Porque deixas de ter... Onde é que é a equação nessa, tipo... Deixas de ter dinheiro para os compradores? É isso, deixas de ter dinheiro para comprar coisas e o preço deixa de subir porque não há pessoas a competir para comprar. Há mesmo a produção, mas a procura diminui. Ok. Ok. A ideia é por aí. Se é por aí que há quem diga que o problema não é esse, pá, não estou assim tão avançado para perceber se o problema é esse ou não. Eu também não, mas não sei. Pode ser que funcione, sei lá. Achas que vai funcionar, Riklis? Parece que teres mais opinião que nós. Não tenho mais opinião, tenho a minha. Sente. Mas... Mais fundamentada, vá. Certo. Opa, sinceramente, acho que estamos prestes a ter outra grande crise, mas isso, enfim, acho que já estava... já está algo anunciado há algum tempo. Agora, com as taxas de juros a continuar a aumentar, isto é... tem havido cada vez mais notícias, entre aspas. Isto está a acontecer uma crise, entre aspas, planeada, para tentarem voltar a ter o dólar como maior reserva de valor. Para os países de fora não terem como pagar os empréstimos e ficarem eles de falta. É isso que me parece que está a acontecer. As taxas de juros dos US vão continuar a aumentar, têm aumentado. Ainda agora, esta semana, aumentaram mais 0,25. Os bonds estão a aumentar, ou melhor, estão a diminuir de preço, é o que eu queria dizer. Os bonds estão a cair de preço, cada vez mais há uma diferença maior entre as obrigações e as ações, há a haver uma dispersão de capital completamente fora de normal. Ok. Mas é basicamente os Estados Unidos a tentar criar uma crise externa para recuperar algum poder monetário. Vamos ver como é que a coisa coca. Já soltou no passado, vamos ver se é o mesmo resultado agora. Tens a opinião em relação a isto, Fabrocas? Sim, eu por acaso ia fazer uma pergunta ao Riclus relativamente a isso, ao que ele estava a dizer da Cris. Por acaso, ele acha que, ou tu achas, Riclus, que isso vai ter, se vai afetar o Bitcoin, etc, a cripto ou o Bitcoin. Ou seja, tipo, em Abril mais ou menos vamos ter um Alving e historicamente, não é? Nós temos que os preços têm ido para cima. Obviamente que também, já nunca tivemos sem ser o Covid e aquele musito ou dois ou três mas vá, que as coisas estiveram um bocadinho piores e, pá, realmente os mercados foram afetados, pá, não é? Mas pronto, mas houve uma recuperação relativamente rápida de poucos meses. Achas que isso, vamos ter uma coisa desse género? Vai ser uma coisa prolongada que a cripto, pá, fica-se a sair do EZ ou cai mesmo, etc. E, pá, demora mais até recuperar. Eu acho que vai ser prolongada porque eles não vão voltar a imprimir dinheiro assim tão cedo. E eu não estou a ver... É que, mesmo havendo uma crise, eu não estou a ver a malta a comprar cripto naquela ótica do asset de refúgio. Não acho que isso vá propriamente funcionar. A malta que tem essa visão já estará a comprar agora ou já estará a comprar. Sinceramente, eu não estou a ver as pessoas a virarem-se para cripto como método de pança, ou do resguardo dos seus fundos. Acho que o pessoal ainda não está para aí virado, é a minha opinião. Ok. Sinceramente, acho que temos aí um mercado sideways, talvez up, mas não tão up como uma malta pensa. Como seria de esperar. Sim. Acho que nem com o halvening vai lá, não é? Sim, acho que o halvening não... Enfim, vai subir e tal, mas acho que não vai aumentar tanto como a malta está a esperar. A gente a pensar em dobro e triplo do preço que está agora, vamos ver. Tudo me une. É complicado. A malta acho que ainda não tem... Enfim, ainda não está propriamente a comprar com o dinheiro que tem guardado ou que seja. Ou melhor, também estão a ficar sem poupanças. Quem tem dinheiro continuam a ser as instituições que vão tendo os três juízes. Embora depois agora também, o que eu estava a ver no outro dia era que a China anda a vender três juízes para caralho também. Mas não vão comprar a BTC com o dinheiro que fazem dos três juízes. Portanto, são jogadas... Vão comprar a Doge e FIBA. Mas não, são jogadas que precisam de um volume muito maior do que o mercado de cripto. Eu não estou a vê-los a meter o dinheiro cá, a pensar, olha, espera lá, que vai haver mais um país ou dois a fazer mesmo com a gente. Temos aqui o dinheiro resguardado. Não estou a vê-los a fazer isso, pelo menos por agora. Mais uma década para acontecer isso, vamos ver. E agora, esta semana, também o Yen, a moeda do Japão, também desceu o bué de preço. Mais um pedacinho de crise para aqueles lados. Mesmo na China, ainda continua o mercado imobiliário todo que o idade. Vamos ver. Mas a não está famosa. Bem, concordo. Vão ser uns tempos agitados. Princess Health. Então, mas imagina, vocês acham que... Imagina, se nós falamos de hoje daqui a um ano, mais ou menos, para o final, mais para o final do próximo ano, vai estar tipo... Imagina, o preço da Bitcoin está mais alto ou está mais baixo do que hoje? Acho que está mais alto, mas está tipo a dor. Não está muito mais alto. Tipo 50 capas. Já. Mas isso é bullies, não é? 50 capas já é... Já é... Ok, não é aqueles 400% que o pessoal está a sonhar, mas já é bastante bom. Certo. Até porque, repara, eu estou a assumir... Mas aí é novamente a questão que o Foracos falou ainda há bocado, ou que vocês, até vários de vocês falaram há bocado, que é a inflação está a subir tanto, que também, enfim, come bastante dessa subida. Sim. Não é o mesmo que os 50... Aliás, os 50 capas para o ano não serão os mesmos que os 60 capas do Ultima Ultimate. Certo. Trade-offs. Mas sim. Eu, por acaso, não tenho... Neste momento, também tenho a ideia de quando vai subir, mas não faço ideia da grandeza da coisa. Ou seja, então deixa-me só tentar pôr isto de outra forma, só para esclarecer aqui também outra dúvida. Ricklers. Ou seja, tu achas que a inflação, essencialmente, vai aumentar significativamente mais do que o preço da Bitcoin? No espaço de ano? Não. Não. Eu diria ao contrário, ou seja... Ao contrário, certo. Acho que o Bitcoin continua a subir mais do que a inflação. O que eu quis dizer é que parte desse aumento vai ser comido pela inflação. É só isso. Ok, ok. Ou seja, a subida real não é o dobro, não é 100%. Certo. Ok. É esse o meu ponto. Got it. Vocês já veem alguma tendência para um próximo bull market? Algum tipo de projeto novo? Que esteja aí... Que o pessoal esteja a olhar além da AI? AI, neste momento, deve ser a... Eu ando só de volta da parte técnica de utilizar a AI, mas eu diria que as ações dessas empresas também devem estar quentes. Sim, mas a AI não... Até agora tem muito pouco a ver com o cripto, portanto... Exato. Não estou a ver aí grande impacto por causa disso. Bom, é mais escravo, como o Alman disse, é mais no sentido de aquele segmento de mercado que vai ser projetos de AI. E estás a ver... Exatamente. Tem algo a ver com o cripto, ou... Empresas ligadas à AI. Que já há muitas. Tem um token qualquer. Isso é, claramente, é o mercado mais quente agora, não é? Não há dúvida sobre isso. Toda a gente está a tentar ter o próximo unicórnio de AI. Uma espécie de anos 2000. A ver quem é que tem que ser um produto. Parece em cogumelos. Não sei se vocês acompanham, mas é tudo... Existem bastante empresas ou projetos de AI. Mais de metade, eu diria, que certamente estão a usar o ChatGPT por trás, mas estão a fazer um segmento de mercado. Estão todos à procura de investimento. E o pessoal que invista lá. O ChatGPT está a criar um ecossistema sobre o AI deles. É isso que está a acontecer. E isso do AI, acho que vamos ver, é de projetos a tentar puxar... Projetos que sejam em cripto a tentar puxar o assunto AI para ir buscar funding a VCs e cenas assim. Porque é a buzzword do momento, não é? E é a one-tay do investimento. Mas, tipo, até agora a única coisa ligada com a AI que eu tenho visto é a possibilidade dos agentes da AI se pagarem uns aos outros. Fora isso, não tenho visto. Nada de jeito ligado com a cripto e AI. Mas, Jago, eu não estava a falar de cripto com a AI, estava mesmo a falar de empresas ligadas a AI que estivessem a... a levar investimento que de outra forma iria para a cripto. Ou pelo menos nos anos anteriores iriam para a cripto. É pá, em teoria sim, mas eu acho que também a malta do cripto já se esfumou das ideias esotéricas todas que eu... Pois é, isso, é isso. Está difícil convencer as vezes... Acho que neste momento tens... Já, neste momento que nem cripto tens é boas jogadas de infraestrutura. Na minha opinião é aí que está o próximo bull market. Acho que já disse isso cá. Acho que é literalmente infraestrutura e aplicações para resolverem produtos do mundo real. Acho que é o que vai acontecer. Não estou falando de um dos assets. Acho que também ainda há algum base nas Layer 2, não é? Tipo, ainda há algumas soluções a aparecer aí. Certo, exatamente, tudo o que tem a ver com a escalabilidade das boas de direitos, etc. Sim, e depois, fora como estás a dizer, mesmo o mining e temos assim, nodes e tal. A ver se há algum mercado e há. Pessoal, por favor, façam cenas para a gente não precisar de usar euros. Façam cenas descentralizadas que a gente... Vamos ficar todos lixados quando vier o euro a digital. Não quero usar mais, quero que o pessoal bata tudo para cripto e esqueço a Fiat. Voltando ao Banco de Portugal, outra das coisas que eles disseram é a utilização normal do euro a digital deverá ser gratuita para os residentes da área do euro. Fiche. As transações terão um grau elevado de privacidade. O que é que é um grau elevado de privacidade, Kiko? É uma boa pergunta. Não sei. Não sei. Eu acho que nestas transações tu obtens privacidade ou não tens. Queres que eu mande um e-mail ao Banco de Portugal em nome de Cripto Café a perguntar? A perguntar, se faz favor. Por acaso, se descorte de ti, acho que a privacidade não é binária. Não é assim ou não. Existe a vários graus. Por exemplo, tens privacidade na tua conta bancária. O teu banco sabe tudo o que fazes, mas os outros bancos, à partida, não comunicam com o teu banco para saber o que é que fizeste. Sim, pronto. O que é engraçado, porque a tua conta bancária, neste momento, é mais privada que a tua conta de Bitcoin. Ok, mas ainda assim não é privada o suficiente. Não é tipo, se o banco sabe, alguém sabe. Por isso, a privacidade não existe. Agora, podes dizer, ah, só alguns é que sabem. Ok. Mas há gente que sabe. Não é binário, existe um grau de... Existe um espectro. Exato. Eu aqui, em relação à privacidade do euro digital, diria que o que acontece é que tu fazes uma transação de pequenos valores e não acontece nada, fazes uma transação suspeita e lança um alerta e eles vão olhar para ti. Vão ver o que é que aconteceu. Privacidade dentro do sistema. Eu tenho uma opinião semelhante, ou seja, na minha opinião o que vai acontecer é literalmente um sistema baseado em montantes em que, para já aquilo... E atenção, estamos a especular em algo que poderá ou não existir. Já falámos disso cá antes. Não vai avançar ou não está para avançar assim tão rápido quanto isso. Mas aquilo que eu acho é... Eles dizem que o limite máximo para cada cliente vai ser 3 mil euros. E o que eu acho que vai acontecer vai ser, tipo, transações até mil euros são completamente privadas e nem o banco mantém tracking do que é que tu estás a fazer enquanto que se forem acima dos mil euros já mantém algum tracking. Eu aí diria que não estás muito certo porque eles têm que manter um tracking todo que é para se tu fizeres 3 transações de 500 euros, haver um alerta que já transacionaste 1.500 euros e eles vão olhar para a tua conta. Portanto, não há de ser assim tão privado como estás a dizer. Pois, a situação é essa. Eu passava bem essa regra que estavas a dizer. Não, está bem, eu sei o que é que tu queres dizer, mas, enfim, eles dizem que querem fazer com que seja tão privado como o dinheiro físico. Portanto, se é para ser tão privado como o dinheiro físico, só como eu estou a dizer é que acho que faz sentido. Eu acho é que eles estão a vender-te uma mentira, porque nunca vai ser tão privado como o dinheiro físico. Pronto. Mas sim. É isso que eles dizem que querem fazer. Depois, quando lançarem, se lançarem, a gente pode dizer, então, mas vocês disseram que ia ser tão privado como o dinheiro físico e agora? E agora eles caam-se e tu comes aquilo e pronto. Pois, isto é certo. É o problema que acontece. Pois, e eles aparecem sempre com uma cena fixe, mas depois nunca é bem aquilo. Tipo, nunca ficam sempre, pá, pelo meio termo, não sei. Acho que tenho pouca esperança de que a privacidade não existe. Onde é só que ainda há tanta indefinição que a gente nem sabe o que é, como é que vai ser nem que nível de privacidade é que vais ter ou não. Pronto. Sim. É simplesmente contar que não existe. Sabemos o suposto que desejo. É só isso. Sim. Sim, porque é aquilo que o Malman diz, não é? Tipo, tem que haver uma rastreabilidade para eles poderem fazer enforcement. É porque o que estás a dizer, Ricos, de... Agora, que isso pode ser cego, entre aspas, em que ninguém está ativamente a olhar para as transações e o sistema por trás é que olha, não é? Cegamente para tudo. Nesse sentido, ok. Sim, mas passa isso para nós. Provavelmente vai ser uma cena desse género, não é? Mas tudo isto tudo não passa de tipo... Para especulação, não é? Não, sim. Também não passa de especulação, mas chega ao fim e tipo, sei lá, é tão bom como a privacidade que tu tens no NBA. Por aí. Até porque a questão de vê-los dizerem, ah, e tal, nós queremos fazer que isto seja tão privado como o dinheiro físico. Pá, tu no dinheiro físico supostamente não podes aceitar mais de 3 mil euros em pagamento? Não estou certo do valor. É isso, sim. Eu achava muito estranho que eles não, podendo fazê-lo tecnicamente, não fizessem esse enforce no Eurodigital. Ou simplesmente dizer, então, mas tu no dinheiro físico já não podias pagar mais de 3 mil euros. A gente agora pelo menos sabe e com isso vai atrás de ti. Mas isso era o que eu estava a dizer, que é a conta do Eurodigital só vai poder ter no máximo 3 mil euros. Ok. Tu, na tua conta do Eurodigital no teu banco, só podes ter 3 mil euros. Só vais poder ter 3 mil euros. É. Portanto, isso é o limite máximo dos pagamentos. E a conta está ligada à tua... Está ligada à tua... Exato. Ou seja, a conta está ligada à tua conta bancária. Ponto. Vai ter conta bancária, é? Sim, tens que ter uma conta bancária para ter uma conta do Eurodigital. Imagina um MBA, imagina um MBA em que tens um top-up, no máximo podes ter 3 mil euros lá dentro e depois vamos ver a partir de X valor, se a transação for mais alta vai ser logo flagged, não é? E eles vão ver o que é que se está a passar. Abaixo se diz, em teoria, está tudo bem. E depois usas... Não é e o único tracking que há, por exemplo, para cumulativos, etc., é o banco que faz na transação bem. Então não precisa de fazer internamento. Mas, Rico, já é sabido que vai ser através do banco? Também estamos a especular nesse campo. É, é sabido, já é sabido. Ok. Então vou ter que fazer que eu assine um banco para ter acesso ao Eurodigital. Não existe Eurodigital sem ter as contas bancárias. Certo. Isto não resolve o problema de quem não tem conta bancária. Fixo. Não. Nunca foi prometido que resolvi esse problema. Mas, ok, certo. É simplesmente um sistema de pagamentos do Banco Central. É um MBWay. Ok. A Cibs não podia vender o MBWay ao Banco Central Europeu. Menos, para uma coisa nacional. Pode acontecer uma cena desse género em que eles acabam por comprar um produto que já existe, porque é mais barato. Para desenvolver tudo do zero. Souberam que já façam aquilo que eles precisam, não é? Outra coisa que o Banco de Portugal diz, ou pelo menos tenciona fazer, ainda tem estudos, é que dizem que querem obrigar as empresas a aceitar pelo menos um meio de pagamento digital. Mas isso eu acho feito também. Acho que sim. Não vejo problema nenhum nisso, quer dizer, estamos num mundo digital e há malta que só aceita dinheiro. Também não vejo sentido nenhum nisso. A única coisa que eu via mal era se dissessem que não podes usar dinheiro. Não podes usar. Ok. Agora, obrigarem-te a ter um meio de pagamento digital. não vejo qualquer... Acho que faz todo sentido nos dias de hoje. Pronto. A Maria já tem até. Eu estava a tentar lembrar-me de um sítio que não tenho e já não me consigo lembrar. Eu conheço alguns sítios que não têm simplesmente porque fica-lhes... O banco cobra-lhes uma taxa para receber dinheiro e eles não querem ter a pagar essa taxa. Pois é, exatamente. Sim, atualmente ainda existem algumas pequenas lojas que têm esse lembro. Hoje em dia já muitos aceitam o MBWay e o MBWay até mil e tal euros mensais não pagas nada. Mas pronto, é um custo para um negócio, para receber o seu pagamento digital hoje em dia. A menos que eles venham a receber o tal euro digital. Mas vai ser sempre o custo para o negócio de pagamentos, mas isso... Sim, acho que o prestador de serviços que vai cobrar o seu. Exato. Basicamente o Banco de Portugal quer impor um custo a um negócio que ele quer a carnal. Deixa de ser uma escolha. Mas é uma escolha, Malmão. Imagina-te. Eu posso optar por ter um serviço de pagamentos digital porque é obrigatório, mas na prática não ser utilizado, não é? Dizes que está offline. Exato. Chegas ao café, vou pôr um corteolho da máquina onde está a funcionar. Pronto. Pá, agora é. Percebe-te. E por essas e por outras é que não vamos ter cash durante algum tempo, senão estão hoje bem lixados. Ou tens a... Aqueles negócios que têm um papel a dizer pagamentos só acima de 5 euros. Pronto. Eles metem pagamentos só acima de 500 euros. Exato. É isso. Está resolvido. Meus caros, vocês resolveram o problema no instante. Aqui faz a minha 30 e aí. Impecável. Pá, problemas com euros. Parece que é a Binance. Perdeu um dos seus prestadores de euros esta semana. Pois não. Eu acho que eles têm mais do que um ou não? Sem euro ou não. Ah, é que eu fui ao pouco fazer uma pesquisa para esta notícia e dava para fazer depósitos por CEPA. Suposto que eles continuassem a ter uma forma de visitar a euro se não fosse KPSafe. Não. Estás-me a dizer que eles vão deixar de ter isso inclusivo. Não, porque vai lá ver que a opção é que é essa. Pois, é que é supostamente... Não é a depósito CEPA. Essa opção é mercado peer-to-peer. É compras a um peer, compras a outro ou um third party. Ok. Não é direto à Binance. Já não tenho a Binance aberta e isto vai dar-me de trabalhão a abrir. Mas ok, acredito em ti. Eles continuam a ter... A Binance.com? Dá, porque vou ter que fazer login, vou ter que meter o 2FA. Não necessariamente. No meu caso, sim. Só a Binance.com e sem login dá para ver. Afinal está aberta. Tenho a opção para depositar em Open Banking, CEPA. Está aqui a opção. Tenho a opção Open Banking e eBank Card Visa. Está bem, tens, supostamente. Vai lá. Apparate your fiat service. To ensure your payment, operate your fiat service with few steps. Ok? Play. Vou ativar. Está aqui, ela está aqui, querido. Para aceitar coisas que não queria aceitar, mas o Riklas mandou. Activated. Prontos. Link Bank Account. Link Bank Account via True Layer. O que é que é isto? Pois. Já me está a mandar ligar a minha conta bancária. Por que é que eu quero ligar a minha conta bancária? Explica-me, Riklas, que eu esta parte já não faço. Podes mandar, mas já não faço. Nem sei o que é isso. É um provedor de Open Banking para tu basicamente ir já a tua conta bancária e fazes o pedido através da API. Mas isso acaba por não dar. Não consegues fazer. Não consegues fazer. Vai chegar a um ponto em que não consegues. Pois bem, tem no banco, não é? Então, se eles me estão a enganar e dizer que consigo. São. Ok. Não retiraram ainda a opção toda. Pronto. Mas já está certo. É mal-te a queixar-se. Tipo, a perguntar. Aí nos canais, Telegram e tal. Aí, como é que meto euros na Binance? Era a pergunta dessa semana. Contactam-lhes o Digital Assets? Eles vendem euros por cripto? Não. A gente vende cripto. É só o que a gente faz. Vendemos cripto. Depois, se quiserem pôr na Binance... Vendem... Isso. Vendem cripto por... Fazem as duas coisas. Eu é que troquei, mas fazem as duas coisas. Mas sim. Podem comprar o SDT ou o SDC. E já conseguem carregar a Binance. Os pares de Eurobond desapareceram? Fiquem na dúvida. Porque eles disseram que conseguias carregar a conta com cartão de crédito. Se calhar carregas com cartão de crédito e passa para... Também não consegues. Também não consegues. Ok. Mas na notícia te dizia que isso ainda ia se manter ativo? Não. Já não está ativo. Ok. A Binance voltou a perder os euros. Caraças? Sim. Volta e meia lá ficar a Binance 100 euros. Por que será? Outra coisa que a Binance perdeu. Foi o XGMR. Deixou ter Monero na Bélgica. Mas isso foi já há algum tempo? Foi no dia 16 de setembro. Há coisa de duas semanas. Depois tinha sido a Itália. Depois acho que era a França. E agora a Bélgica. Reino Unido também. Já há muito tempo. Sim. Já te informaste, Riclus. Concordas com o que o Guilherme diz? Guilherme meia? O Mika vai banir as privacy coins? Essa é a intenção. Sim. Mas acho que... Estás ainda boa de fé a pensar que eles vão voltar atrás? Acho que... Não, não. O que eu estou a pensar é que na redação atual é possível que se consiga ainda ter Monero se as exchanges assim o quiserem. Mas de forma muito limitada. Ok, meus caros. Se querem comprar Monero, é agora. É agora. Depois têm que ir ao mercado negro. Têm que se encontrar com o Kiko. Não vê qualquer. E dizer, quem dá Monero? Passa Monero. Se precisarem de Monero, a gente arranja-vos um dealer. Não seja por isso. Mas se quiserem comprar ainda dentro da legalidade, é neste momento. Atirem-se aos exchange e comprem Monero todo o que puderem. Porque passam a embarcar e é agora. E depois para vender? Epá, não sei. Não precisam de vender. Logo que sim. Eu troco as coisas por Monero. Tenho aqui muita coisa em casa que posso despachar. Seja por isso. Tens muita tralha. Muita tralha. Só vou empurrar Monero mais para o sítio onde ele está, que é no P2P direto e pronto. Eu pensei que irias dizer para a Dark Web. Também, mas aí já está, não é? Acho que essa batalha já foi ganha. A próxima. Por acaso, não digo que é uma batalha, ganha. Digo só que funciona bem e eles usam-me por causa disso. Mas não é que eu tenha... Ganhou, entre aspas, orgulho na luta. Não, eu acho. Tipo, foi escolhida como? Por quem achou? Porque funciona, sim. Ok. Mais cenas. Conhecem a Marathon Digital Holdings? O que é que é a Marathon Digital Holdings? Uma das três empresas de mining. Exatamente. Uma das maiores empresas de mining. Tem 4.1% de astro rate total de Bitcoin neste preciso momento. Partam-se minerar Bitcoin. E a semana passada mineraram um bloco inválido, pelos vistos. Decidiram fazer um teste na mainnet. Acho que pelo que eu tive a ler, tem a ver com o... Eles são... Tem aquela cena do AFAC, das listas de banir cenas. E fizeram... Tiveram um erro a criar o bloco. Criar a transação. Eles disseram que foi isso em específico? Eles não disseram que foi isso em específico, mas supõe-se que... Aquilo que eu vi que foi que era um teste... Tinha uma rede de testes de algoritmos de optimização de mining. Foi isso que eu ligo. Ok. Mas... Explica-me o que é que é minerar um bloco inválido. Não estava válido com o protocolo da rede. Sim, mas então foi rejeitado. Foi rejeitado, exatamente. Eles gastaram 28 mil dólares a minerar uma coisa que não serve para nada. Pois, pá, às vezes... Sim, mas às vezes há blocos inválidos. Nem há inválidos, mas tipo os órfãos e isso. Há um bloco minado, entretanto, e o teu demora mais a propagar ou... Ok, ok, mas... Ah, blocos inválidos acontece. Exatamente. Achei... Por acaso tinha... Lá está, eu já estou na parte do gossip. Já fui pessoal a comentar que era por causa disso. Mas se calhar o Rico has tem razão. Foi uma questão de oprimizar. Mas pronto. Eles têm... Pelo que eu estive a ver, têm 8 estações de mineração. Um total de 4.1% da haste total. Portanto, são uma empresa já grandita. Em cada 100 blocos, 4 são deles. Deem-lhe forte. E façam testes na TSNET, que é por isso que ela serve. As coisas vão estar a criar blocos inválidos. Mas qual era aí a conspiração? Agora fiquei curioso. Era por causa da... Eles têm... Fazem a filtragem das transações nas listas do OFAC. Para não processarem transações que estejam banidas. Mas que já podem fazer. Estavam a dizer é que... À partida seria por causa de estarem a... A aplicar essa lista que nem havia de um bug qualquer. Mas é possível que... Que não seja por aí. Mais cenas que fazem... Que fazem bloqueio do TX-Josh. É o Asabi. Já usaste o Asabi, Kiko? Não. Acho que cheguei a testar isso. Mas cheguei a usar mais a Samurai. Ok. Nunca gostei muito da Asabi. Nenhum de vocês usa carteiras para anonimizar Bitcoin? Pois não? Não. Até porque o Bitcoin não aceita em lado nenhum. Pois. Dificilmente. Pá, digamos que há uma wallet que tem Bitcoins nesses. No dia a dia, não. Tens que usá-la só para darem presentes de casamento. Para as pessoas que se derrasquem. Coitados. O Asabi tem um... Pá, eles, pelo que eu percebi, funcionam através de um... Como é que eles se chamam? Tenho aqui apontado em algures. Um coordenador central. O coordenador, pelo que eu percebi, tem por missão conectar os peers. Querem as pessoas. Neste caso, querem fazer um CoinJoin e misturar as suas transações. De forma a manter-se anónimos. E o que eles... O que o Asabi fez foi, nesse coordenador central, que eles controlam, banir o Tashi Joshi que estejam nessas listas que bloqueiam. Ou seja, tens uma carteira para limpar fundos, para mixar fundos, que não limpa fundos que estejam em listas. Pronto. E é isso. Eles têm estado sobre fogo. Estão a reclamar com eles que isso não é muito fixe. Mas, principalmente, a Samurai, que são os seus principais concorrentes, eles argumentam... Eles, a Asabi, argumenta que está a fazer isto... Aliás, eles, em primeira instância, argumentaram que estão a fazer isto para não terem olhos em cima deles, não terem... Estarem à vontade com os reguladores e afins. Talvez com medo do que aconteceu ao Tornado Cash. Mais à frente, na mesma conversa, esta conversa que aconteceu no Twitter, eles dizem que foram mesmo forçados a implementar esta funcionalidade. É o que é? Agora já me lembro porque é que não gostava da Asabi. A Samurai, nesse aspecto, acho que não tem um coordenador central sequer. Pois. É mais descentralizada. Quer dizer, continua a ter, mas, pelo menos que eu saiba, eles não têm intenções de entrar nesse jogo regulatório. A Samurai, uma das críticas que fez ao Asabi é que o coordenador serve de um ponto de conversação entre as pessoas e que o regulador não pode impedir-los de fazer com que as pessoas se comuniquem com eles. Ou seja, o problema é que eles estão a tentar colmatar nem sequer existe, segundo eles. Seria como o ISP também banir comunicação. Banir-te a utilização de um site. Fizeram essa comparação. Não tenho conhecimento legal para saber se eles estão corretos ou não. A questão do blacklist de endereços é que, em teoria, tu podes sempre enviar de uns para os outros antes de enviar para o blockchain também, não é? E se calhar és mais rápido do que a whitelist atualiza. Não és. Não és? Não és. Eles devem usar um Xenon Análise ou um Elite qualquer. Portanto, eles têm sempre a informação atual. Vinhas para usar a Samurai antes de usar a Wasabi. Por aí. Uma coisa interessante da Samurai, por acaso não... Já falámos dela aqui há algum tempo. Eles têm fundos para nós misturarmos com eles. Só eles têm o Weird Pool. Como é que é? Weird Pool? Whirlpool. Isso é Samurai. É Samurai, exatamente. Eles têm, neste momento, 9 mil Bitcoins nessa Word Pool. Prontos para serem usados. Os Bitcoins que estão aí não são da Samurai, são de utilizadores individuais que escolhem ajudar a Samurai. Não sei se, por acaso, não sei se têm recompensa por ter fundos nessa Pool. Acho que não. Mas também ajuda a própria anonimato deles. Tipo, quanto mais tempo tiver lá, mais tempo, em teoria, tu ajuda-te a descorrelacionar os timing attacks que podem fazer, que é mesmo pelos timings. Mais certeza tens quando enviar os fundos para uma exchange, quando lá ficam pendurados. Mas, basicamente, mas sim, muito bem. Eu, como não, já não conto que os meus Bitcoins sejam anónimos, não uso nem uma nem outra. Pois. É fazer atomic swaps para Moner. Exatamente. Acho que vai ser por aí. Ok. Ainda temos 5 minutos. A Coinbase diz que vai deslistar 80 pares. Eles dizem que vão fazer isto como uma ação a melhorar. Deram como justificação que estão a melhorar a saúde do mercado e consolidar a liquidez. Mas, no lugar de ter os pares divididos por vários... As moedas divididas por vários pares vão deslistar muitos dos pares, como, por exemplo, sushi Ethereum, sushi Euro, sushi Dólar. E vão passar a ter para, pelo menos só com o SDC, para a moeda deles. Parece-me inteligente, não sei. Queres comentar, Fabrocas? Repete, quais é que são os pares? São 80. Eu peguei só no sushi. Eles tinham par com sushi com Ethereum, Bitcoin e Euro. Ainda Libra. Sim. Não, acho que é bem bom, não é? Mais moedas, é fixo. É menos pares, mas, à partida, passam a ter um par mais forte com mais liquidez. Vão para o mercado. Whatever. Eles têm como objetivo fortalecer o SDC, porque eles mantêm o par com o SDC. O objetivo é por aí. O objetivo é o mesmo que o da Binance quando fizeram o mesmo com o BUSD. Eu acho que o BUSD vai caralho ao rico. Eles já, na Binance, estão a dar tudo para o SDC. Quando fizeram isso, a Binance houve uma altura em que retirou o SDC das listagens e deixou apenas o BUSD. E convertia tudo para o BUSD. Tu podias depositar o SDC, mas ele era convertido para o BUSD. Então, agora, a Coinbase acho que está a fazer o mesmo que a Binance fez aí. É só isso o meu ponto. Exato. Exato. É isso, é isso. Precisamente. Quero fortalecer a moeda deles. Notas, notas, side notes. Parece que a Microsoft está num processo contra... Ou a Federal Trade Commission, FTC, está num processo contra a Microsoft. E a Microsoft foi obrigada a expor alguns documentos internos, onde, num dos documentos de maio de 2022, estavam planos para integrar o Bitcoin na loja da Xbox. Uma carteira de Bitcoin. Nem era integrar o Bitcoin. Era uma carteira de Bitcoin. É só isso. Interessante. A Microsoft está de olho nisso. Vamos ver. Por acaso, a Edante descarregava o Steam diretamente com o Bitcoin. Eles deixaram de aceitar. Agora, nunca andava a comprar a gift card. Era giro que o ele estava sem aceitar. Pois. Mas eles chegaram mesmo a Steam? Sim, sim, sim. Agora estou a falar da Steam. Estou a ser da Xbox para a Steam. Loja de jogos. Sim, sim. Na questão da Xbox, eles querem mesmo meter uma carteira. Não sei o que é que eles planeiam fazer se é suposto que tu depois meteres e tirares Bitcoin. É só mesmo uma referência que estava no documento. Em 2022, eles claramente não andaram com isso para a frente. O mercado começou a cair. Eles acharam, se calhar, melhor estarmos quietos. Que isto não é má publicidade. E não mexeram. Ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Só para acabar, uma notícia que eu achei engraçada que não tem nada a ver com cripto. Mas tem a ver com moedas. No COSOBO, não sei se vocês sabem, mas estão inundados de moedas de 2€ falsas. E as moedas de 2€ falsas são usadas como verdadeiras. Porque já são tantas que eles desistiram de decidir qual é que era verdadeira ou qual é que era falsa. Simplesmente começaram a aceitá-las todas. Por acaso, em Espanha apareciam umas que eram iguaizinhas às 2€. Mas iguaizinhas. Só mudava, tipo, os símbolos estavam encunhados. O tamanho, o formato era tudo igual. Mas já não lembro. Eu acho que era... Mas eram presentes ou era outra... Não, não, era... Não, parecia... Era, eu não sei, Bangladesh, assim, uma cena. E eu fui ver e as moedas custavam, tipo, 50 cêntimos cada. Ou seja, podias ter 4, não é? Mas eram aceitos, por exemplo, na máquina de tabaco? Exato, era isso. E funcionavam nas máquinas. Estão impecáveis. E a mim foram mudadas algumas, pá, com o troco. Nem notas. Sim, e eu depois gastei igual e aquelas coisas colavam. Assim. Mas eu fui ver, era um bom negócio, não é? Tipo, eles gostavam... Comprava as 4, o preço do... Uma vez também vi um gajo a passar uma Kwanza, que era parecida com 50 cêntimos, para pagar o café. E o que ele passou? Basta ser parecido. Mas sim, isso de ser aceito na máquina de tabaco é do que era? Não, porque era incrível, porque a moeda parecia... Eles tinham usado o mesmo template da moeda de 2€, mas noutro sítio, e só tinham estampado, pá, whatever, não é? Aqueles símbolos que eles metem. Eu já não me lembro se acho que era de Angladez ou... Neste caso do Cozov, eles na notícia dizem que são mesmo moedas falsas, que são bastante reais, e que há maneiras de ver que elas são falsas, como por exemplo, atirar em cima da mesa e o trintar. O barulho do metal é diferente, mas pá, diz que já são tantas que eles... Pá, são 2€. E está feito. Pronto. Meus caros, estamos a terminar isto. Tem mais alguma coisa queiram acrescentar? Pá, que a culpa da inflação é deles, então. Sim, são eles que estão a imprimir moedas. Vamos, vai, colpem o Cozov, vamos mandar uma carta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cozov para queixar-se sem inflação. Pessoal, obrigado por estarem desse lado mais uma vez, não se esqueçam de meter o gosto, de seguir-nos nos sítios do costume, e voltamos a falar para a semana. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.